48.538.43.23.86 e 38.54.23.66. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais do Norte do Brasil e do S.A. Em face da resolução autorizativa 4.745.2014, que autorizou a implantação de reforço e instalação de transmissão, complementação de decisão. Diretor relator, doutor Reif Barros. Na verdade, eu quero apenas fazer uma pequena alteração no dispositivo, portanto, o conteúdo do voto dele se mantém e me permitam que eu vou ler o novo dispositivo. Diante do exposto do que consta nos processos 48.500.0038.54.2013.66 e 48.500.0038.43.2013.86, voto por alterar a resolução autorizativa nº 4.745.2014, no sentido de estabelecer o prazo de até 26 meses para a entrada em operação comercial constante do anexo 1, item 1.1, mantendo-se na alterada a data de início e o valor estabelecido da receita anual permitida. voto ainda por retificar o perfil da RAP constante nos itens 1.1 e 1.3, de decrescente para plana. A única mudança é essa aí. Ok, em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que foi, então, aprovada a alteração da resolução autorizativa nº 4.745, nos termos do voto do doutor Rive. Próximo item. Próximo item. Próximo item.